Diga uma parte do meu corpo que você acha atraente. Uma parte do corpo que eu acho atraente? Sim. Ah, amor, tem uma parte em específico que eu gosto muito. Fala aí. Começa com a letra C. C? Fica na parte de trás. Amor. Tem várias ruguinhas. O quê? É o seu cotovelo, meu amor. Ai, que suave. Eu gosto do seu cotovelo. Ah, não, eu tô falando sério. É sério também, ele é maciozinho, eu gosto de fazer carinho nele. Ah, mas tem outra parte também que eu gosto muito, que fica na parte da frente. Hum. Tem cabelo em cima, cabelo embaixo. Como é? É úmido, tem um buraco no meio. Seu olhar, meu amor. Eu amo o seu olhar. Eu gosto do seu olharzinho. Ah, mas aproveitando, fala pra mim uma parte do meu corpo que você gosta também. Hum, deixa eu pensar aqui. É uma parte que aumenta até sete vezes o seu tamanho. Sete vezes? E é muito penetrante. Acho que eu ia ser o que é, ó. É só pupila, meu amor. Nossa, seu olhar assim é tão profundo, maravilhoso. Era a pupila que você tá falando? Era? Ah, tá. Tá pensando o que, amor? Nada não, amor.